Oi, oi, mores! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, gente, o vídeo de hoje é de comprinhas e também não é só de comprinhas, é umas coisas que a minha nenê ganhou da prima dela. Ela ganhou muita roupinha, gente, muita roupinha mesmo, a minha nenê. Foi a prima dela que deu, então eu quero mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz e quero mostrar pra vocês as roupinhas que a nenê ganhou. Então, gente, eu já arrumei ali na cama, primeiro os vestidos. Ela ganhou quatro vestidos e vou começar mostrando por eles. Depois eu vou mostrar as blusinhas que ela ganhou, aí depois eu vou mostrando tudo certinho. Eu quero arrumar na cama pra poder ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Então, desde já eu te peço, se você gostar do vídeo, clica aí no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo, você não ficar sem vídeo. Então é isso, meus amores. Simbora comigo! Olha, gente, se tiver um barulhinho de fundo, é o ventilador que eu liguei porque aqui tá muito calor agora de noite, viu? Tô gravando à noite, tá bom? O primeiro vestido é esse aqui, ó. Ela ganhou esse vestido azul com branco. Gente, eu tô apaixonada nesse vestido. Ele é muito bonito. Não sei nem aonde usar, qual evento usar. Eu acho que na igreja ficaria bonito, mas as igrejas aqui tá fechadas. Abre um dia sim, um dia não. Não sei como é que tá. Esse outro vestido aqui é o segundo. Como eu falei, ela ganhou quatro. Esse é o próximo, ó. Lindo, gente. Tudo lindo. E esse aqui é o último. Então, esses são os quatro vestidos que a neném ganhou da prima dela. Olha, gente, agora eu vou tá mostrando as blusas que ela ganhou, ó. Ela ganhou no total. Deixa eu ver. Três, cinco. Três, cinco. Ela ganhou onze blusas no total. Aí tem essa rosinha aqui, ó. Tem essa vermelha. Esta branca. Ih, tá desfocando. Essa outra aqui que eu achei muito lindinha, ó. Porque ela tem até um detalhe aqui nas costas. Muito bonito. Franjadinho. E tem essa verde que é de amarrar aqui assim, ó. Pra combinar muito bem com o shortinho jeans. E veio essas outras, ó. São simplesinhas, gente. Pra vestir dentro de casa mesmo. Essa aqui dá pra ela sair, ó. Que é muito bonitinha. E essas foram as blusinhas que ela ganhou, gente. Da prima dela. Agora eu vou mostrar... Essas são as blusas. Agora eu vou mostrar pra vocês as calças que ela ganhou também. Olha, gente. Eu vou começar por essa, ó. Ela ganhou essa calça aqui. Os detalhes é de ursinho. Muito bonitinha essa calça. Ganhou esta vermelha aqui também, ó. Que tem um detalhe atrás. De botãozinho. E a última. Essa aqui é bem simplesinhas. É uma leg isso aqui. Pra usar dentro de casa mesmo. E essas duas aqui dá pra ela sair. Aqui também dá pra ir pra rua. Mas eu prefiro que ela use mais em casa. Então foi isso. Ela ganhou três calças no total. Vou mostrar pra vocês agora os shorts que ela ganhou. Foram esses aqui, ó. Começar por esse rosinha, ó. Ele é bem simplesinho. Mas é bem confortável. Tem esse floridinho aqui. Que eu tô apaixonada. Fazer um lookzinho com a blusinha branca. Ou uma blusinha preta. Vai ficar muito linda no corpo dela. E tem esse daqui também. Que eu achei uma gracinha. Gente, e esse? Esse daqui pra mim foi a coisinha mais linda. Combina com a blusinha preta. Nossa, achei lindo esse shortinho jeans. E tem esse shortinho preto. Que é tipo uma leg também. E tem esse outro aqui jeans. Então no total de shorts. Foram quatro, cinco, seis. Foram no total seis shorts. Que ela ganhou. E blusinha de frio, gente. Blusinhas de frio. Olha. A câmera tá desfocando. Blusinhas de frio. Ela ganhou. Aquelas blusinhas simples de frio. Não é casaco, não. Ela ganhou essa. Ganhou essa cinza. Que eu achei a coisa mais linda. Olha esse detalhe. Muito fofa essa. E ganhou essa daqui. Que tem um. Eu esqueci o nome disso. Uma toquinha. No total de blusinha de frio. Ela ganhou três. E tenho que mostrar esses pijaminhos aqui pra vocês, gente. Ela ganhou dois pijamas. Ganhou esse daqui. Que ele é amarelinho. Só que aí tá parecendo verde, né. Ele é amarelinho. Veio a blusinha e a calça. E tem esse daqui, ó. Que eu nem sei a cor. Ah, ele é rosinha o fundo dele. Com os bichinhos. E veio a blusinha. E a calça também. Então, essas foram as coisas que ela ganhou. Mas tem aqui também, ó. Deixa eu pegar pra vocês aqui, ó. Tem um casaco aqui que ela ganhou. Ela ganhou esse casaco aqui também. De frio. Aqui tá fazendo muito frio. Olha, eu não tinha reparado esse detalhe. Por dentro é muito bonito. Então, meus amores. Essas foram as coisas que a Emanuele ganhou da prima dela. Mostrei tudo pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Deixa eu consertar vocês aqui. Pra mim poder mostrar as coisinhas que eu comprei. Gabriel, bonita. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ó. Eu comprei... Pra neném. Vou mostrar primeiro as coisinhas que eu comprei pra neném. Eu comprei esse lacinho aqui pra neném, ó. Ele é muito bonitinho. E ele é bico de pato, ó. É muito bonitinho. É gracinha. E comprei esse branco. Aqui, ó. Pra neném só foi laço, gente. Só laço de cabelo mesmo. Comprei esse outro aqui, ó. Gente, muito lindo. Muito lindo mesmo os laços. E se eu não me engano, esses laços aqui custou R$10,00 cada um. E comprei esse daqui também pra ela, ó. Uma gracinha. E são tudo bico de pato, gente, ó. E por último, o último laço que eu comprei pra ela, foi esse daqui, ó. Até pra mim, acho que ficaria bonito. Acho que não, gente. Ó. Muito lindo, gente, os laços. Cada um custou R$10,00. Nas lojas aí, tá mais caro. Nas lojas tem laço de R$25,00, tem laço de R$15,00. Na mão dela foi R$10,00. E esses laços são maravilhosos. Não quebra, não arregaça, não fica feio. É só você ter cuidado. E pra mim, eu comprei uma esponjinha, ó. Já até usei, tá sujinho aqui. Aquela esponjinha de aplicar pó no rosto, porque eu não tinha, gente. Comprei outra esponja de aplicar base. Eu tenho que lavar, gente, ó. Eu tenho que tomar vergonha na cara e lavar. Porque eu já usei também, assim, ó. Pra espalhar base essa daqui. E comprei um pó. Um pó da Max Love. Ele é muito bonito, gente, na pele. Maravilhoso. Pra você aplicar aí uma base no seu rosto. E depois vir com ele pra cobrir. Tampa todas as imperfeições. Comprei também um blanche. Aquele blanche que a gente passa assim, ó. Meio rosê, né? Pra ficar com a bochechinha rosinha. Foi esse daqui, ó. Um blanche. E ele é da marca Max Love também, ó. Não vai focar, gente. Mas ele é da Max Love. Comprei também... Um trio de sobrancelha da Vivay. Ó. Eu já usei, gente, ó. Esse trio. Vem com um pincelzinho aqui, ó. E eu já usei. Esse branco aqui é uma pastinha que você passa primeiro na sobrancelha. Aí depois você vem com essa cor ou essa cor. Aí fica da sua preferência. Qual você gosta mais. Eu, particularmente, tô gostando dessa aqui, ó. Acho que combina mais com a minha pele. Nossa, gente. Dá pra fritar um ovo aqui nessa testa. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tô acabando já. Pera aí. Não pula esse vídeo. Tô acabando. Comprei também um batom. Ó. Esse daqui é o Marsala, gente. Não sei se vocês já ouviram falar, ó. Ele é um rosinha, tipo, vermelho. Não sei. Ele é Marsala. E ele é da marca Bio e 9. Bio e 9. Ele é muito bonito. Eu já usei também. Deixa eu chegar vocês mais pra cá um pouquinho. Calma aí. Deixa eu acertar aqui. E comprei esse rímel aqui, gente, ó. Da Playboy, esse rímel. Rímel é aquele trem que a gente passa, assim, gente, ó. Nos cílios. Comprei um rímel da Max Love. Tô apaixonada porque ele deixa os cílios da gente bem grande, gente. Bem grande mesmo. Ele não fica pequenininho, não. Fica parecendo cílios postiços. De tão grande que ele fica. Um rímel. E comprei um denilhador também, ó. Da Big Effect. Acho que é assim que fala. Big Effect. E, gente, denilhador, pra quem não sabe, é aquele tracinho, assim, ó. Aquele famoso olhinho de gato, que a gente chama. Que tem um puxadinho, assim, ó. Pra deixar o olho da mulher mais marcante, mais bonito. E esse foi o denilhador. E comprei também, que eu sempre uso, uso todos os dias. Que é um protetor de lábios. Você usa, gente, nos seus lábios, assim, ó. Pra os seus lábios não pocarem nesse frio que tá fazendo agora. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha tá um frio, gente. Tá uma chuva. Agora, de noite, tá fazendo calor. Porque não tá chovendo. Mas de manhã cedo, minha querida. De madrugada. Tu pega duas cobertas e vai dormir. Porque senão tu congela. E esse é um protetor labial. Eu não sei chamar o nome dele. É Lip Bury. Lip Bury. Hidratante. Não sei falar o nome dele. E a marca dele é da Louis Ansi. E por último, por último, nada mais que importante. Eu comprei essa tiara. Ih, pfff. Essa tiara, gente, é pra minha neném? Não é pra minha neném. Eu não compro essas coisinhas pra ela ainda. Porque eu acho ela muito novinha. Pode machucar. Eu comprei pra mim, gente, ó. Pra mim fazer uma maquiagem. Um exemplo. Eu quero fazer uma make bem bonita aí. Gravar no canal pra vocês. Aí eu coloco aqui, ó. Pra ficar bonitinha. E os cabelos não ficam caindo aqui na minha testa. É na hora de eu aplicar uma base, aplicar um pó, gente. Entendeu? E fico bem bonitinha pra poder gravar. Ah, gente. Eu já tava aqui quase encerrando o vídeo. Porque eu me esqueci de mostrar pra vocês. Eu comprei três argila. Argila. Eu acho que vocês devem saber aí o que é argila, né? Argila é uma máscara que a gente passa no rosto. Eu já usei uma esses dias. Foi logo quando chegou. Foi sábado. Eu já usei. A argila é... Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei três, ó. Eu comprei... O que ficou essa? Eu comprei a rosa. Ó. Na foto, na câmera, ela não vai aparecer rosa. Mas ela é rosa. Comprei a rosa. A rosa tem vários benefícios. Mas eu não sei qual. Não sei como falar aqui pra vocês. Eu só sei do benefício da branca. Ó. Comprei a rosa. Esse potinho aqui tá cheio, ó. Mas não vem nesse potinho. Esse potinho é meu. Eu que coloquei aqui dentro. E deixa eu falar pra vocês. Eu comprei um saquinho desse. Vem muita argila. Foi cinco reais só que eu paguei. E comprei a verde. A verde tem várias... Não sei se é proteínas. Várias coisas lá, gente. Eu não sei explicar pra vocês. Mas tem várias coisas boas. Que tem benefícios pra pele. Ó. Comprei a verde. E também comprei... Deixa eu ver essa. Essa é a branca. A branca eu já usei. A branca tem benefício... Dizem que tem benefício de clareamento. É. Clareamento. Eu acho que a verde... Ela trata acne. Espinhas. A branca tem benefício de clareamento. Clarear o rosto, ó. Eu comprei três. E também... Já encomendei mais duas. Vai chegar sábado que vem agora. Eu comendei a preta. E encomendei a cinza. Porque tem vários benefícios também. Bom para pele. Então foi isso, meus amores. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica muito aí no gostei pra mim. Pra me ajudar na divulgação desse vídeo aqui. E do canal também. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.